Música Governo muito com a Igreja Cuda e Cameli e a Igreja Catedral Arcebispo Metropolitano Dili, Dom Verzilio Cardeário Carmo da Silva Agradece a Secretaria e Estado de Forest No Presidente e Autoridade do Município Dili Nibihili Igreja Catedral Saifatin Balan Sementu Kuda e Cameli e oan Ronu Resenlima Agradece a Secretaria e Autoridade do Município Dili Segundo, agradece a Secretaria e Autoridade do Município Dili Agradece a Secretaria e Autoridade do Município Dili A Secretaria e Autoridade do Município Dili A Secretaria e Autoridade do Município Dili Além da Igreja Catedral, Governo Mosse Cuda e Cameli e a Instituição no Estado de Sirahoto A Secretaria e Autoridade do Município Dili 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O governo, a igreja, a igreja, o salão, o salão, o salão, o salão, o salão. O governo, a igreja, o salão, o salão, o salão, o salão, o salão.